Você não veio a esse mundo pra ser qualquer um E em meio a multidão, apenas ser mais um Deus te trouxe a essa terra pra vencer Projetou o teu sucesso, pode crer Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Amados queridos de Deus, bom dia, você está na oração da manhã Com o pastor Chico Chagas e minha pretinha, a pastora Jossanete A paz do Senhor, amor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus A paz do Senhor, essas ovelhinhas amadas que o Senhor nos presenteou Um abraço cheio do Espírito Santo Um abraço, beijo e um dia bem abençoado com os cuidados de papai Amém? Amém, queridos amados, nós falamos na semana passada Nós falamos sobre aquilo que bloqueia nossas bênçãos Esta semana nós queremos passar a semana todinha Falando sobre o Deus que está na linha de confronto O Deus que é fiel O Deus que não deixa ninguém Esperando por Ele Pra não receber o que Ele tem para dar Amém, queridos? Amém Vamos falar sobre a fidelidade de Deus Porque como diz esse hino da Fabíola Você é escolhido Você é filho de Deus Então nós queremos começar Antes da mensagem Pedindo a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe nas suas redes sociais Seja o canal de bênçãos e leve Ao alcance de pessoas que precisam Desse Deus maravilhoso E deixe seu joinha, né pastor? É, deixe seu joinha Muito bem Vamos trazer então agora Versículos da Palavra de Deus Que vão falar exatamente sobre a fidelidade De um Deus extremamente fiel De um Deus que jamais perdeu batalha De um Deus que jamais nos deixou Em qualquer momento da vida A Palavra de Deus diz assim Ainda que teu pai e tua mãe te abandone Eu não te abandonarei É forte, né amor? É sim Olha aqui o que diz Deuteronômio 32, 4 Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Aleluia Aleluia O Deus que não comete erros O Deus que é fiel O Deus que não vai te desprezar Talvez esta manhã tenha sido um dia Que você tenha dito assim Deus eu queria tanto que o Senhor falasse comigo Porque as tuas palavras Deus Consola o meu coração A tua palavra Deus alimenta a minha alma E eu preciso Pai querido Que o Senhor fale comigo E a Palavra de Deus está falando exatamente Desse Deus fiel Que não despreza seus filhos e filhas Veja o que está escrito na Palavra de Deus Em números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir Acaso promete e deixa de cumprir Eita glória Aleluia Você sabe o que essa palavra está dizendo Essa palavra está dizendo Que o Deus que promete É o Deus que realiza É o Deus que é fiel Isso é Deus falando ao seu coração Nós queremos aproveitar aqui amor E mandar uma mensagem carinhosa Para os casais de irmãos amados Que vieram de Junqueiro No estado de Alagoas O nosso amado pastor Marcos Irmã Ediane O irmão Manuel Irmã Gisélia Queremos abraçar a irmã Dinho Irmão David Marlene e Davi Irmã Marlene e irmão Davi Muito bem Irmão Daniel Daniel É Daniel Um grande abraço Abraçar com carinho Nosso irmão Adriano Esposa Eliette A filha Elza E todos os amados irmãos de Junqueiro Também de todo o estado de Alagoas Graças a Deus Retornaram para casa em paz Protegidos Guardados Pelo sangue de Jesus E a nossa irmã E a nossa irmã Amada Kátia Que embarcou ontem Às 11 horas da noite De volta a Recife Para retornar a São Paulo Onde está seu esposo Foram momentos de muita alegria Vividos ao lado desses irmãos maravilhosos O Deus fiel os trouxe até Aleluia Segundo a Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 3 Mas o Senhor é fiel Ele o fortalecerá E os guardará De todo Maligno A palavra de Deus aqui Está dizendo que Ele é fiel E vai guardar você Dos perigos da vida Você sabe que o maior perigo da vida É aquele perigo Que mina a sua fé O perigo que faz com que você Às vezes queira Deixar de crer Nesse Deus fiel É o maior perigo Um crente sem fé É um carro sem combustível Não vai a lugar nenhum O crente precisa ter fé O crente precisa saber Que ele tem a direção de Deus Especialmente que ele tem O Espírito Santo Do Senhor nosso Deus Vamos ouvir mais palavras Para edificação Primeira João Capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos Nosso pecado Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda a injustiça A palavra está dizendo aqui Amor Que Ele é fiel Para perdoar os pecados O que é que o inimigo Tenta colocar Nos nossos corações No nosso pensamento Ele tenta colocar Que porque pecamos Erramos Não somos merecedores Dos benefícios de Deus Ele quer roubar A sua bênção Ele quer fazer com que você Pare de crer Que Deus vai te abençoar E Ele vai acusar Dizer Você acha que Deus Vai lhe abençoar? Lembra que você fez aquilo Aquilo outro Que a palavra de Deus Vem dizer Que onde abunda o pecado Superabunda a graça do Senhor Aleluia Aleluia Deuteronômio 7 Versículo 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém A aliança e a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem aos seus mandamentos Ele mantém a aliança Daqueles que o amam E obedecem aos seus mandamentos É verdade Continua fiel a Ele É tudo que Deus quer saber É sim Quando Jesus perguntou Pedro, tu me amas Era só isso Quero saber se você me ama Tu me ama mais do que é estes aqui Fidelidade Fidelidade Salmo 68 Versículos 19 e 20 Bendito seja o Senhor Deus Nosso Salvador Que cada dia suporta As nossas cargas O nosso Deus É um Deus que salva Ele é o soberano Ele é o Senhor Que nos livra da morte Eita glória Aleluia Que palavra abençoada Só Ele tem esse poder Que palavra abençoada E fiel Louvado seja o nome de Jesus Cristo Deus nos chama para reinar E o inimigo Você sabia por que Que o inimigo Ele tem Parvor de nós Porque a palavra de Deus Diz que nós vamos Reinar com Jesus E vamos julgar as nações Aleluia Segundo Timóteo capítulo 2 Versículos 11 e 12 e 13 Esta palavra é digna de confiança Se morrermos com Ele Com Ele também viveremos E perseveramos com Ele também Reinaremos Se o negarmos Ele também nos negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se A si mesmo Se morremos com Ele E se morremos O que significa? É morremos para o pecado Jesus morreu pelos pecadores Por todos nós E nós morremos para o pecado E renascemos Para uma nova vida Para sermos uma nova criatura E o que a palavra Está dizendo aqui É que se a gente fizer isso Nós somos fiéis a Ele E Ele não se apartará de nós Aleluia Mas se negarmos a Ele Ele também nos negará Ou seja Deus disse Se você for fiel a mim Eu serei fiel a você Essa é a palavra Aleluia Que você acabou de ouvir agora Aqui na oração da manhã Vamos fazer agora A nossa oração Vamos orar E vamos pedir a Deus A bênção dEle E a bênção de Deus Ela vem Com a palavra dEle Ela vem trazendo para nós Uma mensagem de esperança Então nós queremos dizer Senhor nosso Deus E nosso Pai Paisinho querido Deus amado O nosso pedido Nesta oração da manhã Pai É para pedir Deus Que o Senhor fale Aos nossos corações Confirmando Deus O Teu amor O Teu carinho A Tua bondade Dando Pai querido A cada um de nós A certeza da Tua presença Em nossas vidas Pai Nós glorificamos O Teu nome E agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Abençoa Deus Abençoa todos os irmãos E irmãs Todas as nossas ovelhinhas Todos os nossos Dizimistas Todos aqueles Que nos ajudam Com o Seu amor Com os Seus dízimos E Suas ofertas E Suas ofertas Com Suas orações Para fazermos A Tua vontade Para fazermos A Tua obra Pai Abençoa Abençoa cada um Senhor Nos dá a direção Do Teu Santo Espírito Não nos deixe Caminhar Sem a Tua presença Senhor Nós queremos Nesta oração Pedir Pai Que o Senhor Renove em cada um De nós Um Espírito reto Queremos pedir Deus Que o Senhor Não retire de nós O Deus Santo Espírito Que o Senhor Abençoe Aqueles que estão Enfermos Nós sabemos Pai Que a cada manhã Muitos irmãos Estão ouvindo Esta oração Mas estão Senhor Se recuperando De enfermidades Ou estão Convalescendo Estão sofrendo Alguns passaram A noite Sentindo dores Deus Nós Te pedimos No nome de Jesus Cristo Para que o Senhor Visite-os com cura Senhor Para que o Senhor Faça Deus Com que eles sintam A Tua cura A partir de agora Desta oração Que se sintam Felizes Abençoados Que a tristeza Deixe os seus corações Oh Deus Tu és o Deus Que abre as portas De emprego Quantos estão Perdendo seus empregos Estão se desesperando Mas Pai querido Deus amado Mostra a porta aberta Deus Mostra que Tu és O Deus Que abre portas Tira a desilusão Do coração E enche Do Teu Santo Espírito Meu Pai Para que vivam A alegria De estar Na Tua presença Meu Deus Oh Pai querido Quanto os pais As mães Desesperadas Com o futuro Dos seus filhos Sem saber O que fazer Deus Com seus filhos Nas drogas Nos vícios No pecado Tu sabes Pai querido Que o coração Da mãe Do Pai Se abala Se abala Ao ver Que seus filhos Estão caminhando Fora da Tua presença Mas Paisinho Nós estamos aqui Para pedir Tu és o Deus Que resgata Tu és o Deus Que arranca O coração De pedra Tu és o Deus Que fecha As portas Tu és o Deus Que faz maravilhas Pai Por isso Nós estamos aqui Para pedir Pai querido Destrói o trono Do inimigo No coração Dos filhos Das Tuas filhas E dos Teus filhos Liberta a juventude Das drogas Das ilusões Senhor Liberta Dos pecados Da carne Liberta Pai Atende a oração Da vozinha Senhor Que de cabelinhos Brancos As marcas Do tempo Em seu rosto Em suas mãos Ora Para os seus netos Bisnetos Ora Pela sua família Pai A Tua palavra Diz Que Tu és O Deus De toda a terra A Tua palavra Diz Que Tu és O Deus Dos montes O Deus Dos vales Tu és O Deus Do ontem Do hoje E do amanhã A Tua palavra Diz Que não há nada Que o Senhor Determine Que não aconteça Então escuta Deus A oração Das Tuas filhinhas Dos Teus filhinhos Deus Abençoa a família Salva a família Salva os filhos Os netos Os bisnetos Salva Deus Toda a família Não permita Que aqueles Que vivem depressão Continuem vivendo Senhor Na escuridão Senhor Desta solidão Enche-os Do Teu Santo Espírito Liberta-os Dessa fraqueza Deus Renova Senhor As esperanças Traz o renovo Papaizinho querido Para que possam Sentir a Tua Grande Maravilhosa Presença E se encher Do Teu Santo Espírito Cura Deus Cura Tuas filhinhas E Teus filhinhos Abençoa Pai Poderosamente Ergue a Tua Mão Santa Pai E determina Deus A vitória Do Teu povo Para a glória Do Teu Santo Nome É que nós pedimos E agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Glória o nome de Jesus Muito bem amados Daqui a pouco Pastor Gabriel Batali Bom dia Jesus E depois Eu e a pastora Ângela Com o culto no lar Deus abençoe a todos Um beijo E o nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Muito obrigado Deus abençoe Um abraço E abençoado E não esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com todas as pessoas Que você ama Esta oração Seja mensageiro também Da Palavra de Deus Fica na paz Beijo no coração Nossas ovelhinhas Beijo E não esqueça de se inscrever no canal